Obrigado. 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 Teste, teste. Na leitura, nós temos um livro que está aqui. Para que a senhora possui um desenho. E adicionar em um álbum. Não esqueça de lembre-se. Não esqueça de lembre-se. Para que a senhora possui um desenho. Para que a senhora possui um desenho. Nós temos um livro que está aqui. Para que a senhora possui um desenho. Nós temos um filme que está em um álbum. Não esqueça de lembre-se-se-se. Vamos fazer uma senhora em um desenho. Não esqueça de lembre-se. Vamos fazer um desenho para a senhora. Vamos fazer um desenho. não é? o que é? o que é? o que é? o que é? a 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 ah é que todos tem um pucilio porque eu vou lhe dar um então nós já disse que nós é que é um E aí Então, vamos lá. sja originally houve apenas uma maneira de um que é um que é um plano de um plano de uma parte que é um plano de um plano de red e é um plano de 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 um plano gino vamos aprender se o genotais é o que é? como o que é? como o que é? como o que é? como o homo-sigas do homo-sigas do homo-sigas do homo-sigas do vamos ver o o segundo o segundo é o segundo o 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 Vai pro x, ah, oito é oito é oito, então pra x vai, E aí, se sabe, se vê para x vai pro x. E aí, se vê para x, vai pro x. E aí, se vê para x vai para x vai. um 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 Não há uma permação de sigos de ativo em que você vai pegar a filhinho e a filhinho, hê-o. Até sim. Então quando você só eu escrever para quem não tem filhinho para a filhinho para eu. Porque você não pode deixar o filhinho para mim? Não é isso não. Não é o que você pode fazer. Então você tem que entender pra nós. Então o que você pode fazer cirurgia de filhinho e os filhinhos assim? é bom então, o que você faz com os outros, os outros, você pode trazer o colômodo para o colômodo, se você tem o colômodo para o colômodo, se você tem o colômodo para o colômodo para o colômodo. Então, o menos um filho, ele tem uma coisa que eu chamo de Black Coss. Isso é todo tipo de debate como o Take Coss. Então, se o passo a passo como um filho deve ter a genotise de criança, e vai nos 넣고 para que ele tem uma genotise de quem? Então, se você colocar um brilho, como se lidar com isso, se o terceiro diz dar uma brilho, que não sabemos se sejam um brilho dell씨, Objectivo em um gênero. Então, a mãe tem que se ter o plas, são uma brilho de boa, mas de um mulher está muito brilho. Mais um brilho de boa, como é? acho que aqui acho que acho que acho que tem um tem um acho que não 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 tem que ser como um genotide? Tem que ser como um genotide? Quando nós pensarmos, nós precisamos ver que o filho que é um genotide, tem que ser como um genotide, como um genotide, 100%. Mas, o filho que é um genotide, tem um genotide, um genotide, mas não sabemos que eles precisam ser um genotide de acordo com 1,5,5,5, ou ser um genotide? De acordo com, o pai e mãe pode ser como? Isso é que a mãe deve ser e ter uma vez, tem um genotide, para que o filho é um genotide. Então, ele é outro, ele tem um genotide e mãe que é uma genotide, para fazer o filho com os anos de grandeza bom, então ele fala que ele tem que ser quebrar o homem tem que ser 50 não é? então ele deveria ser o grandeza ou o grandeza ele deve ser o grandeza então ele não tem um cara e pai com os anos de grandeza é o grandeza e o grandeza e o grandeza Isso é a gente que se transforma com. Por isso... ... 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 é a a a a a a a a o o a a a a a a a a a o de a 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 me a um euro depois o que o que o que o que o o que tem na sua yeah Certo. que se a gente consegue, ok? tem alguém que se sente com o que é? se você pode ter o dia de hoje, se você pode ter o dia de hoje, se você pode ter o dia de hoje, ou se você pode ter o dia de hoje? se você pode ter o dia de hoje, você não tem o dia de hoje, você precisa estar aqui. Ah, ok. Ah, ok. Ok, tá bom. Ok, vamos lá. Vamos ver a próxima vez. Um dia de conversa com o teacher. Salve. 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 Salve.